Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso quarto encontro desse semestre, desse segundo semestre de 2023 hoje o nosso tema vai ser conversar um pouquinho sobre a Nádia vocês podem usar os comentários para fazer suas perguntas, suas colocações João Paulo, boa tarde, Ana Paula, boa tarde quem mais estiver presente pode dar boa tarde se quiser falar da cidade que é e também o curso que faz fiquem à vontade então nossa palestra hoje vai ser conhecer um pouquinho o ENAD e como tudo na que é contextualizar vamos iniciar com uma contextualização então, Douglas se quiser botar a minha hoje quem está conosco, gente, é o Douglas ele é o nosso background aqui o nosso evento hoje e sempre que eu precisar de ajuda vamos falar com ele aqui e pedir ajuda boa tarde, direitos, sementes da vitória boa tarde, Ana Paula Arrumado, de Baracatu arquitetura, fenômeno muito bom vocês estarem aqui então vamos começar qual foi o nosso cenário em 2020, 2021 e 2022? então a gente passou por um momento pandêmico no mundo que fez com que muita coisa fosse repensada muitas ações foram tomadas para a gente tentar se voltar à normalidade mudou aí a forma de trabalhar mudou a forma de estudar mudou a preocupação com saúde, com os cuidados então a gente percebe que hoje a gente tem mais uma doença nos nossos aulas de possíveis doenças mas está aí nós tivemos que ter um momento de reflexão tivemos que ter um momento de desenvolvimento de tecnologias que desse suporte a esse novo momento tecnologias educacionais tecnologias de reuniões tecnologias de trabalho então a gente teve esse momento aí e agora estamos em 2023 e qual é a primeira herança desse momento pandêmico na nossa vida? mudanças constantes decisões mais rápidas mudanças constantes um jogo de vai e volta vou trabalhar à distância vou trabalhar presencial vou trabalhar híbrido vou estudar presencial vou estudar à distância vou estudar híbrido muita tecnologia se desenvolveu muita forma de trabalhar mudou muita forma de dar palestra mudou muita forma de relação e interação também elas mudaram muita coisa aconteceu e o mundo talvez foi obrigado a diminuir ainda mais as barreiras a gente hoje percebe pessoas que são brasileiros moram na Holanda contratados por uma empresa americana a gente percebe que hoje são coisas que estão acontecendo aí normal, normal o mundo está dessa vez bastante sem fronteiras então essas mudanças cada vez vai acontecer mais e diante desse cenário quem somos nós? diante desse cenário como é que nós estamos nos portando? a gente tem que ter nesse momento agora uma pergunta o que eu vou fazer quando acabar a graduação? fato é que todos vão continuar a estudar vão continuar a trabalhar vão começar a trabalhar vão mudar de áreas de trabalho vão precisar se capacitar capacitação contínua vão ter que aprender vão aprender trabalhando vão aprender estudando vão se relacionar vão ter que ter noção de tecnologia vai ter que usar aplicativo ou seja, as coisas agora sim vai ter que acontecer e aí nós sabendo disso que nós precisamos vamos ficar na vontade de fazer vamos para o mundo da realidade que competências habilidades atitudes eu preciso desenvolver eu preciso melhorar então precisamos nós mover precisamos começar a buscar autoavaliações precisamos começar a nos desenvolver cada vez mais precisamos ter essa percepção da necessidade de não ficar parado em relação ao mercado de trabalho nós temos que fazer alguns reportes primeiro que as mudanças agora não só ocorreram como elas são contínuas cada dia que passa vai ter um novo sistema vai ter uma nova forma de trabalhar vai ter uma nova forma de fazer vai ter uma nova forma de se relacionar de guardar documentos de produzir documentos de interagir com sistemas a inteligência artificial vai revolucionar se a gente já está preocupado com a velocidade de mudança a inteligência artificial então agora vai impactar ainda mais vai acelerar ainda mais essas mudanças precisamos ter novas competências novas habilidades e novas atitudes mais do que nunca precisamos aprender a conviver aprender a aprender aprender a ser e aprender a fazer fundamental nós temos essa competição e aí nós temos um diferencial competitivo que é o meu talento humano e a minha capacidade de inovar é fundamental eu desenvolver esses meus talentos de uma forma melhor de uma forma mais assertiva e sim capacidade de inovar e quando a gente fala em capacidade de inovar não é de inventar até mesmo às vezes reinventar até mesmo fazer diferente o que a gente já faz agir diferente pensar diferente então a inovação hoje é uma palavra muito importante é se reinventar reinventar formas é inovar a nossa ação a nossa atitude o nosso comportamento precisando de buscar alguns diferenciais quando eu falo diferencial pessoal eu preciso de falar bem eu preciso de ter conteúdo eu preciso de saber conversar saber posicionar ter educação tá eu preciso de ter criatividade e uma capacidade crítica mas não é capacidade de crítica vazia mas sim a capacidade crítica construtiva eu preciso de ter iniciativa ou proatividade como alguns gostam de falar eu preciso de saber trabalhar em equipe entendendo que a noção de equipe hoje em dia vem mudando vai mudar cada vez mais tá né muitos de vocês vão acabar trabalhando em sistemas projetizados então cada dia você vai ter uma equipe diferente cada dia você vai estar com um grupo diferente né então isso aí é bem interessante desenvolver essa esse talento de trabalhar e diferencial institucional precisamos direcionar os conhecimentos técnicos cada vez mais tornarmos tornarmos mais eficientes mais eficazes mais capazes por meio de competências e habilidades específicas pra que vocês possam realizar de uma forma positiva o trabalho ao qual vocês pretendem após se formar e aqui temos mais boa noite pra dar aí boa noite aí pra Maria Fernanda pra Teresa Cristina pra Fabrício Peixeta Vanessa Santos Jânio Pimentel e a Veridiana muito bem-vindos né continuando nossa conversa nossa fala sempre que tiver perguntas fiquem à vontade aí e onde é que a gente começa a verificar essa realização é com a prova do Enad tá vamos falar bastante dela hoje né então a partir do momento que eu tenho a possibilidade de fazer uma avaliação uma autoavaliação eu tô verificando os meus conhecimentos tá então pra muitos de vocês pode ser seja a primeira vez que vocês vão fazer uma prova de cunho grande em relação aos conhecimentos que você está agregando com seus estudos do seu curso de graduação tá então o Enad é a primeira chance que a gente faça ter pra que que serve o Enad então o Enad ele tá dentro de um contexto o Enad chama-se Exame Nacional de Desempenho do Estudante e ele tá dentro de um contexto que é avaliar a qualidade da instituição que você escolheu pra se graduar pra sua formação então o Enad ele avalia o aluno e a instituição agora o porquê que a gente tem esse exame né ele é algo já antigo né ele já vem desde o século passado né e com essa nova cara de Enad em 2004 tá tô falando de exame que já tem mais ou menos aí 19 anos nessa nova concepção tá é um instrumento pra melhorar a educação no país a partir dos resultados do Enad é possível verificar se os conteúdos dos cursos que eles é terminado pelas diretrizes curriculares está adaptado à realidade né é possível eu entender o que ponto são frágeis das instituições de educação superior que ponto precisa ser melhorado pra cada IES que ponto precisa ser implementados né na educação superior então sim é um instrumento que colabora com a educação do país e o MEC então através disso aí vai divulgar as avaliações dos cursos para a comunidade externa então quem quiser saber qualquer avaliação do Enad entra na página do Inep os resultados do Enad e vocês vão perceber aí que de fato tem lá todos os resultados aí né todos os resultados então é importante que é um instrumento de fácil licitação é um documento de transparência é possível qualquer pessoa a qualquer momento entrar no site do Enep e verificar que instituição é essa qual a nota dos cursos da instituição com a nota da instituição para tomar a decisão tá né então vamos falar um pouquinho mais na frente sobre isso aí pra que fazer o Enad então né por que que vocês vão lá fazer o Enad primeiro né que o Enad ele é uma forma de reconhecer de dar crédito a seu diploma né um diploma de instituição bem avaliado ele é reconhecido hoje de manhã estive conversando numa palestra que eu dei presencial né sobre esse mesmo tema tive a sorte de conversar e ter em sala uma professora de enfermagem que ela trabalha com a RH com a tratação de pessoas de enfermagem e ela deu um depoimento muito interessante para os colegas que estavam presentes né nessa palestra de que hoje ela com a RH tem uma determinação de usar o resultado do Enad para saber que currículos ela vai escolher uma segunda fase de uma entrevista de emprego de uma seleção de pessoas então hoje algumas empresas já começam a olhar o resultado do Enad pensando em suas contratações tá então ela olha que instituição a pessoa se formou olha se a instituição tem boa nota olha se o curso dessa pessoa tem boa nota para poder ter uma noção de como eles vão fazer essa essa escolha tá agora quem é inscrito no Enad e não participar da prova ou não responder o teste que é CER não vai poder falar não e nem retirar o seu diploma tá isso tem que ficar muito claro para vocês hoje vocês que estão inscritos no Enad precisam fazer a prova e precisam responder todas as questões do questionário sócio-econômico tá é auxiliado por vossos coordenadores converse com ele faça lá junto com ele tá se você tiver dúvida poder responder né ele poder te auxiliar tá então hoje lembre-se vocês precisam de fazer o Enad é fundamental né se não vocês correm o risco de só conseguir o diploma de vocês no meio do ano que vem tá então gente não vamos deixar de levar a sério o Enad o Enad é algo muito importante algo muito sério tá e por que que a gente deve alcançar uma boa nota no Enad primeiro que quanto maior a nota no Enad maior vai ser a recepção das suiéis do seu diploma no mercado de trabalho tá então isso é muito importante segundo cursos que estão com nota abaixo de 3 recebem sanções do MEC do mercado de trabalho ou seja tem que fazer termos de ajuste de conduta tá e claro que acaba manchando um pouco o diploma que se formou naquele curso naquela instituição porque algumas empresas ou não firmam um contato de estágio ou né sequer contato com as suas instituições mais certas e aí eu posso falar com uma experiência de vida mas antes de falar vou estar aqui mais algumas boas noites aqui né Thais Natália Maria Eduarda Suelen Guilherme Santos Suelen Luiz Iberta Correia Maria Correia Thais NPH 12 Luisa Boa noite para vocês tá então vamos para o meu depoimento né meu depoimento né eu fui coordenador de curso durante 10 anos coordenava um curso de educação física né aqui numa instituição particular aqui em Brasília né e a gente teve sorte aí de ter uma sequência de notas 5 no Enad e conversando com pessoas de academias né eles falavam que quando o aluno vinha fazer lá o processo de estágio que eles davam prioridade à instituição a qual coordenava porque ele sabia que ali o aluno estava agregando pensamento então gente isso é sério tá as pessoas começam aí a olhar o Enad né Juliane Samuel e Irão boa noite voltando a nossa palestra aqui então tá e quais são os instrumentos de avaliação que o MEC utiliza para avaliar a IES não é apenas verdade primeiro a toda uma documentação que a instituição é obrigada a colocar no sistema chamado EMEC como titulação de professor cadoraia de professor o projeto pedagógico do curso as ações do curso tá tudo isso aí que o curso produz como pesquisa né como extensão tá tudo isso é colocado no sistema mas não apenas colocado há uma visita em loco do MEC o MEC de tempos em tempos de cintos visita a instituição visita os cursos tá para saber se aquilo que foi documentado de fato acontece e por fim então o Enad né o Enad traz o conceito tá então a gente percebe que essas são as formas de se avaliar a instituição de ensino superior e essa sistemática de avaliação aí em particular do Enad são ciclos de três anos cada curso é avaliado a cada três anos e olha que isso traz um impacto muito duradouro uma nota de um curso baixa em 2022 só vai ter a chance de ser coisita em 2025 tá então a gente percebe que são impactos muito grandes daquelas pessoas tá que estão aí estudando que tem um diploma tá então a responsabilidade de quem vai fazer o Enad não é só com ela mas também com os colegas da instituição que estão né tem 60 muito carinho nisso tá você está representando alunos de um curso né então fazer essa muita seriedade é fundamental que esses impactos são violadores e calam algumas ações do MEC ah Guilherme mas as ações do MEC é só negativo não é positivo também por exemplo um curso que tem a nota 4 e 5 né um curso e uma IES nota 4 e 5 né o curso por exemplo a visita quando é feita pra poder garantir que aquilo de fato é verdade diferente do curso nota baixa que vai ter que fazer ajuste de condutas mas uma instituição que tem um conceito geral de cursos muito bom tá ela começa a participar de diversas políticas públicas como por exemplo poder participar de plan une poder fechar convênios com outras instituições sobretudo governamentais né então a gente percebe que é importante essa boa nota essa boa avaliação o ENAD então ela é composta pelo questionar sócio-econômico e pela prova a prova são questões contextualizadas aquilo que vocês já trabalham por exemplo o teste FGR ele é sim um simulado da prova da ENAD onde a gente avalia todos os conceitos de um curso né naquelas 32 questões tá então é muito parecido com a ENAD né as provas que vocês fazem em sala de aula também tendem a ser mais contextualizadas e o que que é uma questão contextualizada é uma forma de aproximar o conteúdo teórico às situações práticas da sua profissão por isso que o ENAD é muito legal com a alta avaliação ele permite a você entender se você quanto aluno entende não somente o conteúdo mas se sabe usar na prática vocês vão ver que na prova do ENAD vai ter muitas situações onde eles vão dar um cenário pra vocês e pedir opinião de vocês em relação a isso tá então nesse momento que a gente consegue aproximar a teoria da prática por isso que é muito importante fazer a ENAD com a solidariedade você consegue entender como você está em relação a esse conteúdo aí né e nota menor que 3 se pode trazer alguns problemas algumas necessidades de ajustes a nota vai de 1 a 5 tá gente pra vocês que entendam um pouquinho e como que nós instituição pensamos em fazer alcances de melhores notas primeiro nós temos uma atenção muito grande de estar com as disciplinas de formação geral e formação específica nós discutimos demais isso com os professores com os coordenadores mas temos uma preocupação a cada um segundo nós temos as reais contextualizadas né que isso é bem legal bem interessante porque vocês já começam a entender o que que é uma questão contextualizada já começam a ter a chance de colocar o seu conteúdo para o que você está aprendendo o que você está agregando para saber se vocês sabem usar isso no dia a dia tá no mundo prático né os testes de formação geral específica tá vocês fizeram recentemente já já vai ser divulgado o resultado e essas oficinas de técnica de interpretação as palestras esses encontros nós temos aqui no YouTube tudo isso aí são ações que nós tentamos colocar em prática para que vocês possam ter aí o melhor resultado possível o melhor suporte possível para a verdade as notas positivas vão trazer propaganda positiva vai colocar o teu curso acima da média né vai mostrar que está agregando valor que você é um aluno que aprendeu de fato durante esses três, quatro cinco anos que você teve a oportunidade de aprender que você partiu de uma entrada na universidade como ingresso para regresso e você aprendeu muito no curso valoriza muito o seu curso e o seu diploma e te traz uma vantagem competitiva te traz uma certeza de que você tem conhecimento de que você está pronto para usar esse conhecimento te traz uma vantagem naquelas empresas que utilizam a nota Bernad para poder selecionar currículos de boas instituições gente vocês já passaram para entender que hoje é possível eu quanto recrutador de RH analisar uma instituição em outro estado em outra cidade em outra região olha que interessante tá porque quando eu olho a nota Bernad é uma nota relativa a todos os cursos do Brasil então se eu vejo uma pessoa com uma nota 5 em uma instituição de nota 5 eu sei que ela tem excelência então isso é muito legal em relação a NAD permitir você que estudou em outro estado ser bem avaliado nesse local novo pelo qual você está tentando emprego e a pontuação da prova a formação já ela contribuiu com dois pontos a formação específica com um ponto e meio aliás a gente peça desculpa é o contrário que eu estou agindo na apresentação a formação geral vai contribuir com um ponto e meio e a específica com dois pontos ou seja responder essas questões traz três pontos em meio da prova tá o questionário que é se é que é o questionário que é o que você precisa de responder vai contribuir com 0,75 pontos e a instituição por sua vez vai contribuir com 0,75 pontos e como é que a instituição contribui? titulação de professor tá é é carga horária de professor se há o tripé na instituição de pesquisa extensão tá e ensino os colegas que chegaram agora boa noite tá né a gente tem aqui hoje uma participação bem grande aqui é Fabrícia Bruna Fileta Sara Cleiton e Rayane boa noite pra vocês também tá então vamos continuar aqui então vamos entender que todos vocês e nós na rede temos uma uma característica de bons resultados tá vocês podem ver que a instituição de vocês tem bons resultados tem um bom índice geral um bom conceito índice geral de cursos né então acreditem vocês são capazes de ter um sucesso não só na Enad mas na vida profissional de vocês tá acredito muito nisso aí tá e quando tá o Enad dia 26 do 11 gente é um domingo às 13 horas hora de Brasília gente precisamos falar desse dia é um concurso público às 13 horas fecha o portão cheguei 13 e 1 vou chorar por segurança não você não tá na sua faculdade tá fazendo a sua prova da disciplina você está fazendo um concurso tá inclusive você vai ter que ser identificado vai ter que deixar o celular num saquinho tudo isso tem fiscal em sala de aula a prova vem fechada alagrada tá é um concurso quem já participou de concurso é um concurso então gente abre as 12 horas do portão e fecha as 13 horas tá é fundamental ter o cuidado nesse dia se organizar levar uma caneta bique bique não desculpa uma caneta transparente de cor preta de preferência gente tá cor preta pra poder aí ficar bem marcado o cartão de resposta tá é quer levar uma comida uma bebida ok leva em recipientes transparentes e leve um documento físico ah para chamar do meu celular tem a minha carteira minha carteira meu celular tem a minha carteira de habilitação não gente tá não vale tá até vale mas imagina se acabar a bater o teu celular então leva gente o documento físico por favor tá não custa nada então esses pontos são fundamentais é igual um concurso você vai entrar às três horas agora começa às três e trinta são quatro horas de duração tá vai até às dezessete e trinta então se organizem tenham cuidado tá isso aí mas não esqueçam eu tô falando do questionário fundamental responder às setenta questões do questionário professora se eu deixar de responder uma você vai ser considerado irregular se eu faltar a prova você vai ser considerado irregular quem é aluno irregular pode ter a colação de grau muito atrasada cuidado gente muitos de vocês já tem até entrego tá cuidado com o seu tá né vamos ter carinho veja com o seu coordenador converse com ele muitos coordenadores estão com os alunos na instituição ao dispor fazendo esse preenchimento fala com ele vai lá pede ajuda pra eles tá né pra responder muito mas muito cuidado tá não esqueça no dia no dia da prova gente leia a instrução que tá na capa da prova leia com carinho essa instrução tá leia sempre esses enunciados e já não vai responder de cara pensa um pouquinho faça uma reflexão entenda o que que tá sendo pedido na questão tá não seja afoito não tenha pressa use as quatro horas pra responder tá analise atentamente as ilustrações os gráficos as tabelas é muito importante tá é entenda sendo falado o mais importante do que a informação que vai estar na tabela no gráfico na instrução é entender o comando tá entender o comando o que que estão me pedindo tá né responda todas as questões não é uma né prova tipo sedais por uma certa ou uma errada responda tudo até aquelas que vocês tem dúvida inclusive as questões discursivas elas valem 22% da prova e só são cinco questões tenha um carinho com elas deixe um tempo pra preencher o cartão de resposta 30 minutos você tem que passar limpo as questões e desculpa vocês vão ter que marcar as questões e escrever as respostas discursivas então cartão de resposta então dê tempo pra isso e você vai essa prova vai durar quatro horas e 30 minutos você vai te lá pra preencher o cartão de resposta vocês vão ter três horas e trinta pra fazer a prova cinco minutos por questão é um bom tempo dá pra analisar bem cada questão dá pra escolher bem a resposta tá e aí a gente e aí a gente apresenta aqui uma estratégia né uma estratégia de como fazer aí né a prova comece sempre pelas partes específicas da prova primeiro vá nas questões discursivas e já pense nas suas respostas rascunha as suas respostas pouco toque pouco parágrafo não são cinco redações gente são cinco respostas tá inclusive o espaço que é deixado para as respostas nem é tão grande assim tá principalmente são dez linhas tá então pense bem nas suas respostas e entenda o que que estão pedindo para as suas respostas as questões discursivas dão pistas do padrão de resposta então entenda o que que ele está pedindo depois passa para as questões de múltipla escolha focando nas que você tem mais facilidade se você quiser volte nas questões discursivas e já escreva elas no cartão de resposta tá mas se quiser deixar para fazer isso por último não tem problema mesma coisa se você quiser já marca elas no cartão de resposta porque o resto do tempo você vai fazer a formação geral e o mesmo processo começa nas discursivas depois vá para as objetivas as de múltipla escolha isso é sugestão cadê um de vocês está livre para escolher a estratégia que você quiser mas pensem numa estratégia tá e vocês vão ter o caderno de respostas aprovam-se tá você só pode sair com esse caderno de respostas nos últimos 30 minutos é muito importante sair com esse caderno esse ano nós temos um novo processo no Enad que é um processo para acelerar a formação de grau é possível que o professor confirme a sua presença mas como ele vai fazer isso? com o seu caderno de resposta vai ter um código na capa do seu caderno de resposta e com esse código o professor consegue entrar no sistema e ver se sua situação está regular se você preencheu todo o QSE se você de fato fez a prova e até mesmo ele consegue recorrer e qual que é a vantagem disso? estando você regular ele já pode fazer a sua colação de grau a qualquer momento então para aqueles que vão precisar de colar grau com rapidez é fundamental isso mas o mais importante que com esse caderno de resposta tá o professor coordenador vai evitar futuros problemas porque vai ser arquivado e é uma prova de que você fez a prova tá é uma prova de que você fez a prova e nós do NAC podemos inclusive já fazer uma pré-avaliação baseada nas respostas que vocês fizeram então gente leve esse caderno para os seus coordenadores tá não deixe de levar fundamental essa ação tá e como é que vocês podem usar o resultado do NAC primeiro saber como foi o seu rendimento de saída da universidade que disciplinas você sabe mais que conteúdo você sabe mais tá é que qual a sua facilidade é em determinados conceitos determinados tipos de questão determinadas habilidades atitudes vocês conseguem entender seus pontos fortes pontos sacos ao final do NAC antes de sair a nota vai ser disponibilizado para vocês um boletim individual de desempenho nós instituição não temos acesso nem a sua nota individual e nem a esse boletim de desempenho isso é seu tá o que nós temos nós temos nós visualizamos na instituição é a média da turma tá e apenas isso nós não sabemos quem foi bem e quem foi mal mas vocês conseguem saber esse boletim de desempenho vai dar a sua relação com outros alunos da sua instituição da sua região do seu estado do país como um todo então é legal isso aí o mercado hoje já começa a usar isso como ferramenta de contratação né a gente percebe que é importante isso daí tá então você com um boletim de desempenho vai comparar a nota com a média a Bernad vamos dizer que você percebeu que você teve um 5 cara você teve uma nota excelente você pode usar isso no seu currículo você teve um 5 de uma instituição que tem nota 5 de um curso que tem nota 5 cara isso é muito legal você poder usar isso aí né no seu currículo inclusive tá então esse boletim tem esse viés de uma boa alta avaliação isso é muito importante tá e boa avaliação da IES vai refletir muito positivamente no seu diploma e no mercado de trabalho tá então a gente tem esse mente lembra que nesse momento vocês estão não só representando vocês mas todos os seus colegas que fizeram esse curso antes vão fazer depois de vocês tá então lembre-se sempre muito disso faça essa prova gente com muito carinho muita vontade Douglas coloca coloca o link da gente aqui no comentário para o pessoal poder responder aqui eu não dei boa noite Tiago boa noite Liliana boa noite Rosângela sim Rosângela você vai poder fazer a colação de grau tá se você tiver regular menade e com o caderno de resposta oposto desse caderno o teu coordenador consegue fazer uma consulta ao sistema e aí sim você pode até pedir essa investigação de colação se você precisar de fazer isso tá gente tá aberto para perguntas aí vou pedir agora até para o Douglas fazer a mudança daquele campo colocar a apresentação pequenininha e a minha cara maior para vocês me verem o link já tá aí gente o link já tá aí tá testem o link já respondem a presença de vocês né mais uma vez é um prazer estar com vocês conversar com vocês espero que a gente tenha tido aí bons encontros eu sei que tem gente que esteve em todos agradeço demais esse carinho e essa atenção tá espero que tenha sido momentos positivos para vocês se alguém aí tiver qualquer dúvida pode colocar no chat se alguém aí quiser nesse momento fazer alguma pergunta pode colocar no chat se alguém não tiver ter acesso a isso de presença pode colocar no chat aqueles que já responderam aqueles que não tem dúvida muito obrigado pela presença e agradeço demais tê-los aqui desejo a todos uma excelente prova de Enad e uma boa semana para vocês Douglas muito obrigado pela ajuda vocês são sempre fantásticos né vamos só dar mais alguns minutinhos aqui antes da gente de encerrar para ver se algum colega vai ter dificuldade aí no acesso ao link vamos dar um minuto aí então é isso gente quem quiser fique à vontade para usar o comentário por nada fileta muito obrigado pela sua presença em todos os encontros eu que agradeço meu querido não está conseguindo abrir Lara coloca seu nome aqui o seu curso e a sua instituição que eu preencho tá nome completo instituição de nada Juliane Aline mesma coisa que a Iara tá coloca nome curso instituição que eu preencho aqui é sempre eu da faculdade ajuda mas pode colocar aqui que eu preencho tá deixa eu preencher aqui da Iara obrigado obrigado Felipe só um minutinho vou começar aqui a preencher a mão aqui falou Erle muito obrigado não Rosângela a prova vocês vão saber quando daqui uns dois dias tá pelo mesmo local que vocês vão responder o questionário que ia ser gente mais alguma pergunta mais alguém com dificuldade deixa eu preencher aqui Iara Galina Silva Pronto já coloquei Aline também já coloquei Aline Aline qual a sua faculdade Aline Yasmin Yasmin Aline 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 Antezinho coloquei também Letícia também, coloquei já, Letícia Ah, já vi ali, em seis caixas Letícia Maria Sim, Thaís, em todas as instituições, dia 26 do 11, todas as instituições e todos os cursos Letícia já preenchei, Thaís estou preenchendo agora Maria Eduarda também preenchendo Então é isso, gente Muito obrigado a vocês Douglas, podemos Vamos sair Obrigado E aí Obrigado.